Melhor tarde, melhor tarde, melhor tarde, bem-vindos, sejam todos passando aqui rapidamente para conversar com vocês sobre a estátua da besta que foi inaugurada na ONU e que os evangélicos estão fazendo aí maior sensacionalismo, estão aí dizendo que é o fim do mundo, afinal, aquela estátua que foi inaugurada na ONU, na porta da ONU, escrita como guardião da paz, pode ser associada com a besta de Apocalipse capítulo 13? É claro que não, isso não tem nada a ver com Apocalipse capítulo 13, o sistema religioso futurista é sensacionalista, qualquer coisa que aparece próximo da Bíblia, eles associam isso porque você sabe, o sistema religioso precisa usar a técnica do medo, da culpa, do pânico para prender as pessoas em cima de uma possível volta eminente do Senhor, só que não existe uma terceira volta. A vinda, a volta, foi para Jerusalém, julgou Israel e a escatologia bíblica aponta para a consumação das profecias. Ora, se aquela imagem inaugurada na ONU, chamada de guardião da paz, não tem nada a ver com a besta de Apocalipse 13, do que se trata? Ora, aquela é uma obra conhecida como Al Ribre, de um artesão mexicano e que não tem nenhuma associação de cunho religioso. Aquela inauguração não teve nenhum ato religioso, muito menos político. Foi um ato cultural, foi uma obra de um artesão mexicano que foi reconhecida e colocada ali. Uma outra coisa que se deve analisar é que se comparado com Apocalipse 13, aquilo não tem nada a ver com a imagem de Apocalipse 13. Apocalipse 13, a besta ali que emergia do mar, dizia a respeito à profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 7, e falava a respeito do Império Romano. O leopardo ali, distinto numa linguagem de figura, mostrava a velocidade com que o Império Romano avançava. Os seus pés de urso mostrava a força, a estabilidade do Império. Sua boca, como dente, mostrava a sua força. Não tem nada a ver. A besta, que Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e em diante, fala de duas bestas. A primeira besta emerge do mar, que é o Império Romano, e a segunda besta que emergia da Terra, falava dos escribas e os fariseus, que eram autoridades religiosas em Jerusalém. Então, associar este evento que aconteceu lá na ONU com a besta de Apocalipse, é, no mínimo, uma falta de hermenêutica bíblica, de conhecimento do cunho, daquilo que estava acontecendo lá em Jerusalém. O livro de Apocalipse, como temos falado, outros canais já têm testificado, o livro de Apocalipse não foi escrita para o Brasil, para a ONU, para o México, da onde esse horribre foi apresentado lá de cunho, artesanal, cultural e não religioso, apontando o fim do mundo. O livro do Apocalipse foi escrito para as sete igrejas da Ásia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, o anjo manda João escrever o que ele estava vendo, semelhante às coisas, referente às coisas do que era, do que estava sendo e do que em breve viria, e relatar às sete igrejas da Ásia como assim aconteceu. Esta carta chegou até nós, porque no concílio, Roma decidiu colocar esta carta, que é uma carta que tinha um remetente, um destinatário, colocando isso aí neste compêndio chamado Bíblia, para assim prender os crentes debaixo da mensagem que esta carta tem, que, na verdade, era uma mensagem enigmática, repreta de figura, de linguagem, como era própria dos judeus. Isto não tem nada a ver com os dias atuais. Aquela imagem tem pés, mas não andam, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. Repito, o artesão mexicano que fez esta imagem, já há muitos anos, se eu não me engano, em 1900 e pouco, não tinha nenhuma intenção religiosa. Seu reconhecimento não é de cunho religioso. Não houve nenhuma eminência religiosa, nenhum pastor, nenhum padre. Não houve nenhuma celebração religiosa. E o seu cunho é apenas cultural. A igreja evangélica cria toda esta parafernália, colocando as pessoas debaixo de um misticismo. E está aí, as pessoas correndo de um lado para o outro, dizendo que é a besta do Apocalipse. Aquilo nem sequer é um leopardo. Aquilo não sequer não tem os pés de urso, nem a boca de leão. Então, eles associam isto, como associam as demais partes das escrituras, para a sua própria perdição. E está aí vários doutores, vários mestres, que deveriam vir a público, traçar uma hermenêutica apurada, mostrar o sentido figurativo de Apocalipse capítulo 13, e tranquilizar este povo tão sofrido e que agora fica apontando. É o fim dos tempos, é a besta. Olha lá, o prédio da ONU, ele é o templo em que o anticristo vai vir, vai fazer a paz. E o povo aí, de um lado para o outro, sem saber que isto não pode associar aquela imagem, feito por um artesão, aquela figura artesanal, não se pode associar à besta de Apocalipse capítulo 13, que, na verdade, como eu disse, fala de duas bestas. A primeira besta emergia do mar, era o Império Romano, o leopardo com a sua velocidade, mostra o avanço, os pés de urso, a sua estabilidade, a sua estrutura, e a boca de leão, aí com a sua força, com a sua determinação. Não temas, Apocalipse é um jornal velho. Apocalipse não tem nada para se cumprir. É que vai esbarrando em coisas que vão acontecer. Não há nada novo debaixo dos céus, disse o sábio Salomão. O que foi, será, e assim como foi naqueles dias, será nos dias vindouro. Mas não há nada a ser comparado ao Apocalipse de João. Aliás, há muitos outros Apocalipses em que Roma não inseriu neste compêndio chamado Bíblia. Há o Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Moisés, há várias epístolas de Paulo, escrita no Egito, e que não estão inseridas ali dentro. Sabe-se lá Deus por quê? Foi mais interessante para Roma colocar o livro de Apocalipse. Eu acho que eles sabiam muito bem que os sensacionalistas, os pentecostais, os pastores, iriam viver presos e acorrentados em cima desta notícia que não tem nada a ver com os dias atuais. Bem, a imagem da estátua lá no prédio de Roma não tem nada a ver com Apocalipse 13. Aquilo é um alhibre feito por um artesão mexicano e que recebeu o nome de guardião da paz e que nós sabemos não pode guardar paz nenhuma porque tem pés, mas não andam, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem. É apenas um símbolo cultural, como tem vários símbolos culturais. Tem o Taj Mahal, aqui no Rio de Janeiro tem o Cristo, tem vários símbolos culturais, mas que nós sabemos que o único que guarda as nossas vidas é Yal, o único e supremo Criador, o Eterno. Este sim guarda a minha vida, guarda a sua vida, porque os seus planos não podem flarear e o seu reino é eterno. Assim como é eterna a nova aliança. Melhor tarde a todos. Um grande abraço. Logo mais às 20 horas estamos de volta. Graças e paz.